Que honra ter você aqui, menino. Eu tava esperando ansiosa esse dia. Também. Pra você estar aqui. Bem-vindo. Como vai? Tudo bom? Vem hoje me acompanhar ao Pants Pussy e tal. Agora, vou te falar uma coisa. Ninguém imagina, eu que tava falando ontem pro AKK e pro Aaron, o que não só ele é um grande artista, como todo mundo sabe, mas o coração que tem esse homem e a pessoa extremamente gostosa de se conviver, que é Amado Batista. Não maior que o seu, você também, eu sou sempre maravilhosa. Olha, eu vou te falar. Sempre recebeu com tanto carinho, você recebe as pessoas com tanto carinho que eu fico honrado de estar no seu programa sempre. Agora, eu só fiquei chateada com você com uma coisa, sabe que a gente tem amizade pra falar o que a gente acha. Joãozinho ontem me disse que ficou super constrangido, porque uma vez vocês foram assaltados por oito caras, você sabe dessa? Com escopeta e eles falaram, vamos levar, roubaram todo o dinheiro do show, vamos levar ao Amado e esse gordinho, que era o João. E o gordinho, pra mim, você não vem atrás. No mesmo porta-malas. Os dois do porta-malas. Virou, mas eu prefiro morrer com ele no porta-malas. Gente! Coitado do João. O que é essas histórias? Você exagiu do João. Exagiu do João? Exagiu do João, claro. Não, mas que hora ia ser difícil. Não chegou nesse ponto, não. Mas se fosse um Fusquinha, não ia caber, menino. Eu fiquei com medo dos caras errarem o tiro nele, porque ele é um álbum muito difícil de acertar. Mas essas histórias de estrada são tantas, né? Tantos anos de carreira, né? Isso foi um dia aqui em São Paulo, no show de São Paulo. Então, olha isso. Ele me apresentando, ele contando, ele falou, vou chamar o Amado agora. Dez, nove. Fica lá, quando chegou em zero, cadê? Nada. Nada. Eu com o camarim só esperando. Falei aí, não vou? O ano de defesa, vi o de segurança correndo pra lá, pra cá e tal. Entraram seis caras com a metanatura dentro do local do show e já caí no chão. Roubaram tudo e mais um pouco. Roubaram tudo, atiraram o cara do caixa. Gente, olha isso. Isso faz tempo já, né? Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E naquela época... Hoje em dia, cara, não acontece essas coisas mais. Hoje em dia não acontece. Essas coisas não acontecem mais. Melhorou muito. Melhorou muito. O otimismo da gente melhora. Vamos mais uma? Vamos. Bora. Mato Batista. Mata Batista. Mata Batista. Mata Batista. Quanta cirurgia, pela vidra servia, você sofrendo a sorrir, vi seu sorriso, aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Quantos anos tem essa música? 40 anos. Gente, 40 anos. A minha tia Neide cantava essa música sem parar. Parece que foi ontem, né? Mas foi ontem, menino. É verdade. Pô, eu tô com quase 50? A gente canta no show e as pessoas de todas as idades cantam, pedem, se emocionam com a música, porque realmente ela era uma música, além de ser uma música dramática, foi realidade essa música. Não comigo, as pessoas pensam que foi comigo, mas não foi com o autor da música. Quem é o compositor? Vicente Dias. Ele era irmão da mulher que tava tendo problema no parto de uma criança e teve um eclipse na hora. E aí, infelizmente, eu faleceu ela e a criança, que segundo ele e o marido dela, que chorava mostrando essa música pra mim pra eu cantar, dizendo que o cunhado dele tinha feito a música pra ele, e ela não deixou o médico tirar a criança, morreu junto com a criança. Foram os dois, olha. E uma música com 40 anos que você toca até hoje no show. Hoje eu acho que música maravilhosa, você canta a vida inteira, né? Eu sei que com você não tem isso de, ah, essa música eu já cantei muito e já não quero mais. Não, não existe comigo não. Você é uma pessoa que quer ouvir? Eu gravo, eu canto o que gosto, então eu vou cantar a vida inteira. Eu acho que música boa, ela é eterna, né? Pode ser princesa agora? Claro. Obrigado. Uma música boa essa também, hein? Amor perfeito agora. Amor perfeito, eu fui aí. Só um pedacinho, tá lá. No hospital, na sala de... Ela tem dois nomes. Ah, tem dois nomes? Por que dois nomes? Na verdade é o seguinte, olha, eu... Coisa doida, né? Deixa eu te contar com ele a história. Eu e o Vicente Dias erramos o nome da música. Vocês erravam? Ele mandou a música pra mim como se chamasse o fruto do nosso amor. E eu metido, né? Falei, não, esse nome não é muito grande, vou botar amor perfeito. Aí o povo consagrou a música, batizou a música e deu a música no hospital. Sala de cirurgia. Ah, por isso que ficou com os dois. Exato, ficou três, quatro nomes, né? Então ficou no hospital, na sala de surgir. Amor perfeito e o fruto do nosso amor. Amor perfeito e o fruto do nosso amor. Por isso que quando a gente joga no site de busca, aparece de tudo. É, né? Então, mais uma que você não pode deixar de cantar nos shows. Amor perfeito. Não quero falar com ela, entre eu e ela, tá tudo acabado. O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado. De novo. Não quero falar com ela, entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou e aquela história de amor ficou no passado Ah, muito bom. Secretária. Secretária. Secretária, o secretário é legal. Secretária, trabalho o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de parar no tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Hoje em dia, mais ainda, né? Mais ainda. Essa música é de que ano, mais ou menos? 2001. 2001. Hoje em dia? Ah! Meu Deus, hoje em dia tá difícil namorar alguém, porque qualquer coisa é assédio. Mas você é namorador? Sou nada, sou abandonador. Ah, que abandonador. Tô abandonado. A Dona Linda já tá aqui de olho mesmo. Sou abandonado. A Dona Linda já tá de olho mesmo. A Dona Linda, veja, ó. Me salva que eu tô solteiro. Viu o que ela disse? Quer casar comigo? Eu já caso aí agora. Ah, não. Vamos conversar essa coisa depois, né? O maior prazer, vou continuar. Mas eu sou a zero, Linda. Eu sou a zero. Aquele vai doendo. Que música você quer com o Amado Cante, Linda? Ah, você quer... Aquela do... Como é que é? Moisés Amor. Aquela é muito linda. Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Olha! E você viu a dança da Olinda? Tô vendo, Ana. Olinda, que... Obrigado! Tem todo o seu CD. Muito obrigado. Por sinal, Olinda São muitos CD's Porque esse senhor não entende É LP CD Ah, ele é muito lindo Ele é Obrigado Se quiser casar comigo Eu canso agora Ele vai ver Se vai casar aqui Já estou desencalhado Ué Não dá, não dá corte Que você vai fazer Peraí que eu chamo Gente, ó É viúva Oxe, que tá Mas tem ali uma saúde Tem pessoa Gente, não sei Essa foi boa Olha Vamos ver mais uma Deixa eu ver qual Desligue a mão Seu telefone Pode ser Pode ser, então vamos Vamos Olha, amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você esse momento Eeeh, coisa boa Gente, vou falar uma coisa pra vocês, viu Shows com o Amado Batista É melhor você ficar sempre ligado no Instagram Porque o que? Esse homem viaja... Não, não Foram mais de cento e tantos shows Só esse ano E ainda tem pra terminar Felizmente, né? É, felizmente Mas é pouco perto do que as pessoas gostam de você Que todo mundo quer ter um pouco do Amado Batista Esse tour grosso, feliz de estar em casa da cidade O carinho das pessoas é tão grande E a gente fazendo o que gosta é melhor ainda, né? Mas agora, gente O mundo é pequeno pra ele Porque ele vai ter, ó Show, agora 17 Sorocaba e Tamborna Serra Depois de 21 Ele vai pra Nova Jersey Depois, 23 Ele vai estar em Boston 24 Em Connecticut Olha, depois vem pro Pará Dia 1º de dezembro Dia 8 de dezembro também no Pará E dois shows dia 14 de dezembro no Rio de Janeiro Pra você não perder a chance de assistir esse homem ao vivo Fique sempre ligado no Instagram Arroba Amado Batista Oficial Sabe o que eu queria fazer com você ano que vem? Fazer uma matéria com você Eu ia pegar o meu carro E aí, eu ia lá te buscar no hotel E eu ia até o show com você E fazia os bastidores do show até o fim A hora que você quiser E o que vocês fazem Como vocês atendem toda aquela multidão de gente Eu queria te convidar pro ano que vem Pra ir pro Japão comigo Fazer show no Japão Em agosto Já tá aceito Porque quatro shows no Japão Não, fechou Eu já queria ir pro Japão E junto com ele, melhor ainda Em Portugal Olha, você podia estar aí Já fazer lá, né? Vamos fechar Vamos fazer essa turnê Agora, gente Só o telefone de contato 0 operadora 11 Um trechinho pra encerrar Pra gente pro intervalo Bora E quando esta chance chegar Eu vou me apossar No meu coração Nesta hora eu quero tocar Só quero tocar No seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me apossar No seu coração Nesta hora eu só quero tocar Só quero cantar Nesta hora eu vou me apossar Nesta hora eu vou me apossar Nesta hora eu vou me apossar